Fred Silveira, onde você tá? Ah, no pain no gain. É o seguinte, agora ele treina e eu como, vou passar vontade nele. Me conta, meu querido, resolveu queimar as calorinhas dos croissants que você comeu já, é isso? Bora, bora, bora! Vamos fazer 10 repetições, hein? 3, 4, você não gosta de comer? Vambora! Isso! Bota ele pra queimar, boa! Quem tem esse entrevistado aí, que tá com o microfone na mão, gente? 7, 8, 9, aê, senhor! Muito bom! Crospiteiro! Ai, Jesus! Chega, deu... Cansou, né? Chega, escureceu, irmã, agora, que o negócio amaria aí. Cansou, bebê! Ó, Manu, deixa eu contar um negócio pra você. Não tem aquelas coisas que haverão sinais? Essa é uma dessas, viu? Eu hoje fui lá, comi, saí de lá, mandaram eu ir pra academia, irmã. Tem base? Ah, tem! Será que alguém quer andar indireta pra mim, que eu estou meio redondo? Agora você treina e eu como, tá? Pois é, só que assim, ó. Ó. Tá bom, deixa eu te contar um negócio, pra você de casa. Não é fake não, viu? É de verdade, mostra aí, ó. É de verdade, né? Verdade, de verdade. 60 quilos aí, mais 8 quilos da barra. O homem não é brincadeira, não. Voltou das férias aí, pesado, e veio já pra academia treinar. Aí, ó, Manu, a gente tá no Guanabara, pra conhecer um projeto muito bacana. Vem comigo aqui. Nossa senhora, eu quase morri agora. Tá cansado, tá sem fôlego. Sério mesmo. Deixa eu deixar uma ponte de fôlego aqui. Olha só que projeto bacana que a gente tá. Aí, gente, aí vocês acabam comigo, eu vou lá, faço atividade física, chega aqui, tem café da manhã. O André aqui, no Guanabara, é bastante conhecido, porque é um cara que tem um projeto muito bacana. Principalmente um projeto com essas crianças que a gente tá vendo aqui. Explica um pouco pra gente desse projeto, André. Cara, eu sou da luta aí, eu treino, trabalho há mais de 15 anos no ramo da luta. E bem que eu saí de um projeto. Desde quando eu iniciei, o meu professor nunca me cobrou uma mensalidade. E na pandemia ele veio a falecer e eu quis fazer isso por ele. É uma coisa que eu sempre tive vontade. E com a ajuda do meu parceiro aqui, do Bruno, do conselho, né, do Telar, a gente fez uma... Reuniu aí os piores alunos das escolas aí. Ah, não, peraí, peraí, peraí. Ô, vem cá, vem cá, Bruno. Vem cá. Ô, Bruno que é conselheiro. Vem cá, fica aqui comigo também. Tá entregando. Deixa eu ficar no meio de vocês dois. Como é que é, vocês pegaram os piores alunos da escola pra trazer pra academia? Como é que é a história essa? Na verdade, a história minha aí do professor André Luiz, que é meu amigo Deda, é bem parecida. E a gente também é desses que dava trabalho na escola, sabe? Você era tentado, você tem cara mesmo. Sim. E não são os piores alunos, aqueles que dão um pouquinho de trabalho. E aí eu fiz uma parceria com os alunos. Eu falei assim, olha, vem cá, me ajuda a deixar a escola mais tranquila e vamos ali pro projeto social comigo, de luta. O Deda, ele é bem conceituado nesse meio. E aqui ele não cobra nada desses meninos. E essa parceria vem dando certo e a intenção nossa é que aumente, sabe? Vai aumentar. E deixa eu contar um negócio, André. E esses alunos mudaram o comportamento. Pois não, Manu, tô te ouvindo. Pode falar. São os abençoados, né? Aqueles abençoadinhos que a gente sempre tem, toda escola tem. Mas isso é um exemplo de que o esporte ajuda na concentração, na disciplina e é capaz de mudar a vida de alguém, né, Fred? Exatamente, Manu. Era isso mesmo que eu vou conversar com o André. Esses alunos, o comportamento deles chega realmente a mudar nas escolas, né? Mudaram, sim. Quando a gente iniciou, acho que umas quatro semanas de projeto, o Bruno recebeu uma reclamação de alguns dos alunos na escola, alguns alunos, né? E a gente chegou a cobrar deles, fizemos uma reunião aqui no Tatame e todas as vezes que eles chegam aqui, eles já chegam falando, é, tô tirando nota boa lá, só tô ruim em português ainda porque tem muita dificuldade. Mas todos eles evoluíram na escola e em casa também, né? Tem muitas crianças que às vezes não tem pai, não tem mãe, mas aqui a gente tá sempre conversando com eles e orientando o caminho certo. Olha, o nosso café da manhã hoje, pra você que tá em casa, é justamente pra mostrar isso, esse projeto que é bacana aqui do Guanabara, o Bruno e o André aí estão encabeçando junto com a equipe deles aqui esse projeto e a gente mostrando, Mandela, como você disse muito bem, aqui essa molecada gasta energia, aprende a ter disciplina, aprende a respeitar o colega e toda aquela energia que muitas vezes é pra dar trabalho na escola acaba vindo pra cá e eu digo pra você, viu? depois sai de uma aula dessa aqui e vai pra casa e é dormir, não tem como aprontar não. Não, não tem não. Na verdade tem, aqui no Guanabara os meninos é bem, bem, bem cheio de energia. Mas é gratificante pra gente, viu, Fred? Porque esses meninos a gente vai pegando amor com eles também e quando a gente chega na reunião e fala assim, ó, se vocês não melhorarem, nós vamos realmente ter que tirar, porque o intuito é que seja bom na escola pra estar aqui, sabe? E quando a gente fala pra eles, ó, vamos ter que tirar, se não melhorar, o coração da gente corta. Mas aí eles acabam que eles melhoram sim e vem dando certo a parceria escola e nosso treinamento aqui, a DRAI. Dream Fighters. Dream Fighters é a nossa equipe, que é uma das idealizadoras aí do projeto. A gente tem também outros projetos em outras regiões aí que professores da nossa equipe também participam. E eu queria agradecer muito nesse projeto social alguns empresários que ajudaram comprando as luvas pros nossos alunos. Quantos alunos são? São 16, eu acredito que tem uns 16 alunos. Fred, muito bacana isso. Hoje é porque eles estudam na escola, né? Na manhã. E aí alguns deles aí, o Bruninho conseguiu convencer os professores. Agora, Manu, deixa eu contar um segredo pra você. Eles estão ali treinando porque nós mandamos, porque eles querem mesmo é vir comer. Tá todo mundo... Com certeza. Quem quer comer aí? Olha lá, ó. Quem quer vir comer? Olha lá, ó. Tá? Quer vir comer. Agora vem cá, Manuela. Chega aqui comigo, Sidney. Sidney, chega aqui comigo. Vamos cortar aqui. Deixa eu mostrar mais uma vez a mesa aqui, ó. Que nós preparamos pros meninos com os produtos da Delicato. O pessoal trouxe um pão de queijo também. Agora, Manuela, eu tava aqui e eu encontrei uma mulher que você tá devendo ela. Tô devendo quem, gente? Tá amarrado no nome de Jesus. Quem que eu tô devendo? Tá devendo ela, vem cá. Não devo ninguém. Vem cá. Não, vem cá. Verinha! Você conhece essa aqui? Mentira que ela tá aí. Oi, Manu. Oi, Verinha. A Verinha cuida o meu cabelo, amor. Tá aqui, falou que você fez o negócio de um alisamento aí, botou um implante, uma pinuca e não pagou ela, não. É verdade que ela usa pinuca. Essa menina dela quer a figura também. Gente, isso não é verdade, viu? A Manuela é uma cliente, assim, muito especial. Rapaz, você já imaginou onde é que eu... Tá vendo como não pode esconder, irmã? Não é? Cheguei aqui, ó a segurança dela aqui, de braço cruzado aqui, ó. Velho, fofo. Você faz o cabelo da Manu, Manu, tem quanto tempo? Acho que já tem um ano e pouco, já que eu tô atendendo ela. Tem um ano e pouquinho. Quanto custa o cabelo da Manuela, assim, média, mais ou menos? Só pensando. Não, é baratinho, que isso, gente. Coisa de 3 mil, por exemplo. Velho é excelente de preço, meu amor. Você tá por fora. Tal do Rico é diferente, é, tal do Rico é diferente. É diferenciado, né? É diferenciado, tô sabendo. E o Miguel, fofo mesmo. A gente encontra as pessoas, viu? Como é que é seu nome? Miguel. Miguel? Quantos anos, Miguel? Seis. Não, sete. Ixi, Maria, nem ele sabe a idade dele. Seis, sete. Ó, vem cá vocês, vem cá todo mundo aqui, só pra gente mandar. Ó, vem cá, chega aí, galera aí, ó. Quem que é o mais... O mais... O mais atentado mesmo, é assim. Abençoado. É, indisciplinado, é aquele que dá mais trabalho aqui, ó. Não veio, não. Não veio, ele não tá aqui, não, mas acho que esse aqui é esse. Rapaz, ó o tamanho desse menino, chega aqui, meu filho, eu tô de sapato. Você tem quantos anos? Tenho 15. Você tá tomando bomba, menino, desse tamanho. Tá que tá suado, Fred? Rapaz, mas você é parrudo, hein, meu filho? Você come? É, tá suado assim, é normal? Nada, só arroz e feijão pra crescer desse jeito. Arroz e feijão e ovo, né? Rapaz, mas tu é grandão, hein, bicho? Olha o tamanho desse menino. Gosta do esporte? Gosto, gosto muito, gosto muito. Gosto, eu vou parar de te bater que eu tô vendo que tu começou a irritar. Aí, se tu me dê uma abraçada com esse trem aí, hein? O concerto do telato tá aqui, né? Eu vou bater nele, não, né? O concerto do telato tá aqui, o menino é forte. É bom lembrar que o intuito do projeto também é formar atleta, viu? Nós temos bons atletas aqui. A periferia tem muita, essa juventude nossa da periferia, uma juventude esforçada. E a gente vê talentos aqui, nesse tatame. Então, daqui vai sair atleta sim. Vocês podem anotar. Tenho certeza disso, ó. Aqui nessa academia, a gente tem um dos atletas que representa a gente mundo afora, que é o Juan Show, que saiu de um projeto social. E o meu objetivo é fazer com que esses meninos ou outros que vão vir, também vira atleta da mesma forma que eles. Ou então vença somente na vida, que já é uma vitória gigante. Ah, e aí tem uma menina aqui no meio, vem cá. Você. É, como é que é seu nome? Meu nome é Nicole. Tem quanto tempo você ainda tá no projeto? Ah, faz um tempinho já, entrei. Você é muito nervosa, Nicole, ou é tranquila? Minha mãe fala que eu sou muito estressada, muito nervosa. Você é uma menina desse tamanho estressada? Vai pra desestressar. Você faz jiu-jitsu? Faz jiu-jitsu. E é aqui que você desestressa? É aqui que eu desestresso, eu coloco toda a minha raiva ali naquele saco de pancada. E nos minos, porque eu fiquei sabendo que você morre os minos no pau aí. Nada, meu sonho. Agora, o que representa um projeto desse pra você? Ela é a única mulher do projeto, professor? Não, tem outras também. Hoje é porque só deu ela? Hoje é só eu. Ah, o projeto, ele se desenvolveu a disciplina, né, entre os alunos, o respeito. Entre uns aos outros, a socialização também, que o contato com outras pessoas ajuda muito. Pra quem é tímido mesmo, ajuda muito a timidez. Você tem quantos anos? Eu tenho 15. Aparecendo 25, pra falar. Dá um murro aqui no meu braço pra eu ver como é tua força, vai. Pera aí, Manuela, vai. Mas pode dar com vontade. Não, com força, vai, com força, vai. Mais força, vai. Vai. Não, eu tô brincando, maluca. Ah, é, é a televisão. Bora comer, meninada? Parabéns pelo projeto, viu? Obrigado, obrigado, obrigado. Parabéns pelo projeto. Vem cá, vai. Não, ele? Não, vem cá. Vem cá. Ô, Manuela, pra encerrar, vem cá. Dá um murro no tio aqui no braço. Vai deslocar esse braço, hein? Não, de luva. Mas não vai machucar, não. Sem machucar. Fica aqui. Depois não vale pegar testado. Sem machucar. Jesus, amado. Que é isso? Vem comer, vamos comer, gente. Manuela, vamos dar tchau pra Manuela todo mundo. Manuela. Nossa, deslocou o ombro aqui. Adorei, viu, gente? Ainda mais num momento como esse, em que a gente tá vendo o mundo inteiro focado em esportes, né? É muito bacana a gente perceber isso, essa valorização do esporte, que realmente faz a pessoa mudar completamente de vida. Bacana demais. É muito bacana.